Que honra é saber que sou o teu fio Tu que és tão grande e infinito Mas ele é quando choro e estás bem perto É honra ter um pai assim eterno Que coisa preciosa estou em mim É algo inexplicável pra dizer Só sei que quando estou em tua presença Cresce muito mais a esperança De te contemplar pra te dizer Que honra tua presença em meu ser Que honra te chamar e te receber É honra que honra Prazer em te abraçar e te sentir Prazer em te encontrar e te servir Te amo, te amo, meu Senhor Que coisa preciosa estou em mim É algo inexplicável pra dizer Só sei que quando estou em tua presença Cresce muito mais a esperança Que honra tua presença em meu ser Que honra te chamar e te receber É honra que honra É honra que honra Prazer em te abraçar e te sentir Prazer em te sentir Prazer em te encontrar e te seguir Prazer em te encontrar e te seguir Te amo, te amo, meu Senhor Te amo, te amo, meu Senhor É amor, meu Senhor É amor, meu Senhor Que honra é te amar e te receber É honra que honra É honra que honra É honra que honra Prazer em te abraçar e te sentir Fazer te encontrar e te seguir Te amo, te amo, meu Senhor Amém